O que são as cirurgias oculares com a tecnologia 3D? A tecnologia 3D é algo muito recente na oftalmologia e ela permite que o cirurgião possa fazer uma cirurgia oftalmológica utilizando óculos especiais e melhorando o aspecto tridimensional da imagem. Mas essa tecnologia ainda tende a evoluir porque no momento ela não difere tanto na tecnologia tradicional.